E uma câmera, foi de câmera de filmagem mesmo, foi furtada em um evento aqui na cidade de Londrina. E o proprietário já entregou as imagens do principal suspeito para a polícia civil. Esse homem que aparece nas imagens está sendo investigado pela polícia. Ele é suspeito de ter furtado um equipamento de filmagem durante um evento aqui em Londrina. Nas filmagens feitas pelas equipes de gravação, ele aparece em atitude suspeita. No outro ângulo, ele já é filmado se agachando no exato local onde o equipamento foi furtado. Eu acho que o senhor, ele não imaginava que a gente estivesse gravando com outras câmeras, né? Porque ele foi muito cara de pau. Eu tenho um vídeo que eu editei com umas setinhas, ele fica, ele anda no palco, vai, vem, agacha, mexe, levanta. Vai, vem, agacha, mexe, levanta, abre e fechava as mochilas, achando, procurando na maior naturalidade. Eu, particularmente, achei que ele era um segurança. Ele estava com um fiozinho no ouvido e achei que ele fosse um segurança, um senhor bem vestido, um relogião no braço e tal. Nunca ia imaginar fora de suspeito. Através dessas imagens, a vítima do furto pretende recuperar os seus bens. É uma câmera Canon 5D Mark II com uma lente Canon 24mm 1.4 Série L. É uma lente preciosa, é uma lente que eu uso bastante. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia e a polícia civil já está investigando. Foi feito o boletim de ocorrência e tal, então se achar que o outro caminho, o 197, pode ser também. Porque de repente souber de algo, você tem um telefone para contar? Pode, pode ligar no meu telefone, 8805 9549. Pode mandar o WhatsApp. Aí, cidadão, a polícia está na sua cola, hein? Ele aparece lá mexendo bem no local onde a câmera foi furtada. E tem imagem que ele foi entregue para a polícia civil dele saindo com a mochila nas costas. A polícia está na cola, hein? O que vai acontecer com ele não sabe ainda, mas deu um prejuízo muito grande para esse empresário.